E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, Monster vs Montanha Lipão vai ser a montanha vs o monstro? É mais ou menos isso daí galera, é o seguinte Olha só esse looping, vocês já imaginaram alguma vez eu fazendo um looping com o Monster Truck? Não velho, então fica ligado nesse vídeo mano que o bagulho vai ser empolgante Vamos lá então fazer aqui galera uma corrida, vai ser modo padrão Vai ser uma volta e off-road porque vai ser com o Monster Truck né Eu convidei apenas 7 pessoas aqui, já vou iniciar Porque como vai ser modo padrão galera, eu quero evitar um pouquinho o transtorno Porque imagina eu fazendo um looping galera, ali pelo que eu via no topo do Monte Tilly É com 30 pessoas aqui que é o limite máximo da sala É, fica impossível mano, nem a pau mesmo galera pra gente passar Deixa eu escolher o monstrão Eu acho que eu vou com o Deliberator né Eu vou ir com o monstro legítimo Eu tô embaixo da água aqui Embaixo da água, meu sambigodinho E eu até pensei em tá pegando o Marshall né Que é aquele Monster Truck que veio na nova geração Mas eu acho que fica mais bacana tá fazendo com o Monster Truck legítimo E galera, eu vou até aqui, vou ficar bem aqui ó, jogando e relaxando Bem de boa aqui pra ver se eu consigo me dar bem One, go! Um nitrinho monstro já é bem vindo desde o início né Vamos aqui Nossa velho, o cara pegou a Sandy King Eita porra moleque E a corrida galera, foi recomendada lá o... Não foi recomendada, mas eu acho que tava na descrição lá O negócio de modo GTA Mas eu não vou fazer modo GTA essa corrida que nem a pau hein maluco Já pensou fazer modo GTA isso mano, com o Monster Truck? A galera já é assassina velho Aí eu vou passar muita raiva Eu prefiro colocar só o modo padrão mesmo E jogar mais de boa né Porque tem dias velho que jogar com o modo GTA é só pra você passar raiva E perde a graça da corrida às vezes né Assim só o modo padrão fica um negócio legítimo né Uma corrida real life Vamos lá então, Lipão, passar em cima do pau aqui ó mano Hum, granola Já passei em cima aqui dos pau garotão Beleza Lipão, vamos vir aqui então What the fuck man, tá em cima da casa Eu acho que é por aqui ó Eu acho que é aqui galera, que tem que passar ó Vamos passar por aqui Isto garoto ó A gente passa aqui, já peguei o checkpoint boladão aqui malandro Eu já empino aqui Eita moleque, aqui tá quase um skill test galera De Monster Truck Eu acho que pra combinar com o Looping O criador já colocou aqui alguns skill testes pra gente tá fazendo ó Passar embaixo da ponte aqui What the fuck Eita porra, quase que eu perdi o controle E pilotar esse caminhão Isso daqui é literalmente um caminhão né velho O Monster Truck É complicado mano Qualquer coisinha que você... Ele vira as quatro rodas junto Eita porra mano Passar aqui em cima Vai lá Lipão Gol Que loucura meu filho A coisa mais bizarra que tem no Monster Truck É essa questão das quatro rodas Você... As quatro rodas do Monster Truck viram ao mesmo tempo Isso daí complica um pouquinho Beleza Isso não pode acelerar muito Ah não vai passar aqui embaixo nem a pau What the fuck mano Passa bem raspando mano Hum granola Já passei pra cá Agora passo aqui embaixo mais uma vez maluco Aqui ó Que isso E olha minha colocação mano Quando eu cair a prova não tem malandrão E... Ah galera E o Lupin É em cima do Monte Tílid né Vocês viram lá na minha trilha Que tava no Monte Tílid E a gente tá aqui embaixo Eita porra Vamos pegar uma carona do trem aqui Pra subir lá no Monte Tílid Já pensou? Beleza Vamos pra cá Isso Beleza É pelo... Pelo visto então Vamos subir no Monte Tílid Mas por enquanto Eita Nossa senhora Virou brusco ali O... O... O meu monstro Eita moleque Agora sim hein Tô curtindo esse skill test galera Tô curtindo O bagulho aqui tá cabulosos Eita moleque Só vou falar de skill test E apareceu mais um aqui Vamos lá Eita Dá uma resinha a monstro aqui Velho É muito bizarro mano Vai lá Lipão Vira Eita não Caraca mano Como assim? Ah peguei o checkpoint Beleza Peguei Eu vou restaurar Porque aí eu já nasço aqui em cima Beleza Eu vou vir antes que a galera Se aproxime de mim Porque velho Eu já tô até acostumado galera Eita travou aqui Tô tá acostumado já ó Com aglomeração de monstro O pessoal fica batendo muito velho Aí não é sem condições de passar Me ajuda aqui maluco Me ajuda aqui maluco Vai moleque doido Não vou conseguir passar nem a pau galera Ah mano Não acredito Boa A galera me ajudou ali hein Vou passar aqui Peguei o checkpoint Tá pesada Agora pelo visto Eu vou precisar passar por aqui ó Não sei como que eu vou passar moleque Eita Eu vou restaurar Porque eu acho que é bem mais fácil Aí eu já nasço aqui em cima Velho Que bizarrice isso daqui É muito bugado mano What the fuck Não Caí no mesmo lugar que antes Porra Tá me tirando hein Eita Eita vai puxar Que é isso Caralho mano Aqui é monster truck Rapaz Já falasse pra cá Já pego esse checkpoint Pica moleque E perdi uma colocação Nessa brincadeira Maluco O checkpoint tá lá em cima Escala 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 Boa Nossa galera Agora vai ser a jornada Da escalada Aqui do monte Everest Uh 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 Vai lá lipão Você é o menino caminhoneiro Aqui hoje Olha só galera Que sensacional Eu acho muito bacana O monster truck Por dentro né A versão aqui Da primeira pessoa Uma das versões Que o mais curto Da primeira pessoa É o do monster truck Dá pra ver toda a estrutura Ali do motor E tal Muito Muito doido Beleza Estamos escalando aqui O O O monte Tilde O que velho Caralho O moleque Tá alto Caralho mano Eu não sabia Que ia ser tão foda Assim velho Esse looping What the fuck Menino Olha só velho Deixa eu voltar Opa Opa lipão Se controla moleque Se controla Vou vir de ré aqui Olha só galera Tá muito alto Pelo visto Vai ter até uma rampa Pra gente chegar ali Porque eu só vi Um negócio flutuando Ali uns containers né Então o negócio promete E a corrida é longa Também pelo visto Ó Já Eu nem cheguei no looping E já se passou Cinco minutos Eita porra Corridinha aqui Tá frenética hein Vamos pra cá então Lipão Eita Agora sim Aqui Agora que o negócio Ficou mais complicado Ó Porque quando você Entra no monte Tilde Tem essas pedras E isso daqui Complica muito velho Ainda mais com o monster truck Ah moleque Chegou o looping Chegou o looping Lipão Vai que é tua moleque Vai que é tua Vamos aqui moleque Vamos aqui Lipão Vai moleque Vai 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 Lipão Faz o loopingzinho Vai moleque Vai moleque doido Caralho mano Vou passar de prima Que isso Que isso Que isso Nossa senhora Quando caiu a prova Não tem malandrão Já passei de prima aqui Já unei galera No bagulho E não caio mais pro chão Velho Que isto Maluco Eu podia ter errado Aquele looping hein Só pra fazer mais uma vez Mano Porra Já tô com saudade do looping Nossa velho Mitei velho Caraca Caraca Já consegui passar na primeira tentativa E já tô aqui na primeira colocação E o brother ali já tá com sangue nos olhos atrás de mim Eita Lipão Eita 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 Me ajude mano Aqui uma descida Essa descida Que você faz aqui Depois que você Jumpa O monte Eita tem até bomba aqui Dos mísseis WTF Como que eu não explodi Maluco Nossa Além de ser um monstro É blindado Velho Vem monstro Vem colipão Essa descida aqui do monster Do monte É muito bizarra Velho As vezes eu desço aqui Com Com o super Eu passo mais raiva Do que Uma corrida com o modo GTA Porque você não consegue fazer nada Velho O teu veículo só fica capotando Eita Eita Lipão Oxi Mainha Vamos só nas habilidades Né moleque Agora eu já venho aqui E aqui embaixo Eu só passo embaixo Dessas pontes aqui O negócio aqui tá cabuloso Rapaz Eita galera Já tá chegando O pessoal já tá vindo Então é melhor eu me apressar aqui Vai subir O bom que você sobe montanha Sobe tudo né E olha só Tem gente lá em cima Ainda fazendo looping O Lipão Deixou a galera hoje Comando Cavaco Ainda bem que eu coloquei Sete pessoas Se tivesse lotado a sala É Não ia ter graça galera Todo mundo ia ficar Só se batendo Aí Aí não ia fluir a corrida né Vamos lá moleque Aqui ó Aqui ó Tan 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 Malandrão Consegui chegar na primeira colocação galera Depois de fazer Um looping Com o monster truck Que loucura galera Eu nunca fiz um looping Ainda mais com o monster truck Daqui a pouco Eu vou fazer um looping Com o ônibus né Muito louco E até evoluiu o nível do comando Agora eu sou o man da chuva E pessoal Quem participou Foi o Deck Knight O The Iron O Nico O Luiz O Vitinzo O Japa Gamer E quem assistiu a corrida Foi o Will Galera Se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Porque cada like que você dá Faz toda a diferença Tá meu favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo Dirija com cuidado E fui E aí E aí